Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kei, Falaigudu E hoje, feriado, tamo aqui fazendo Batalha dos Titãs Eu não sei quantas pessoas são, mas acho que era 4 pessoas, tinha que montar o grupo Clicar em desafiar, caralho é 4 É uma Batalha dos Titãs, porque significa uma Batalha dos Deuses só que em grupo, né Tipo, é a mesma coisa da Batalha dos Deuses só que em grupo Eu vou tentar fazer aqui, tem 15 entradas e tal, não faço a mínima ideia Tá faltando medalha pro meu personagem, como vocês sabem Eu não vou dar a senha antes que pergunte E se inscrevam aí no canal, curtem, compartilhem, etc E eu acho que eu vou ficar um pouco no alt tab aqui Até a Miss conseguir logar lá e tal Tipo, pode entrar até duas pessoas Eu não entendi muito bem como é que faz a parte da inscrição Tentei fazer alguma coisa assim, mas eu percebi que não deu muito certo Então, tipo, sei lá Era pra me apertar aí, eu tentei dar selo Muito burro E eu tô aqui só pra fazer o vídeo, porque Eu nem sei como é que funciona direito isso daqui, mas acho que deve ser legal Sabe, tipo Eu não sei como é que funciona Mas enfim, vamos tentar descobrir aí O pessoal tá com poder muito à frente do meu tempo Então, eu tô jogando casualmente E, de novo, não tô afim de dar senha pra ninguém Não vou dar, então desistam dessa ideia, pessoal Que volta e meia ficam me pedindo E o que eu vou fazer é só bloquear Porque fica a encheção de saco Certo Eu já falei isso várias vezes, eu não tenho essa Esse costume ou esse hábito Ó, tem a parte de pontos da equipe ali É moral Acho que é a mesma equipe Ah, legal Nossa, mas é 200 diamantes pra fazer um negócio só Caralho Ah, tem esquema da formação aqui Mas não sou eu que mexo Enfim O guia das eliminatórias E acho que é isso Porque eu não Não tem como competir O pessoal é muito mais forte no servidor Ou outros servidores É... Era quatro pessoas Parece que pra desafiar Você tem que entrar na PT Daí depois todo mundo tem que sair da PT E depois que a galera sai do grupo É... Aí você consegue clicar em desafiar ali na batalha dos Titas Nada mais é do que apenas uma batalha dos deuses Só que versão grupo assim, sabe É legal Mas, como eu falei Hoje é feriado Então é por isso que eu não participo E vocês não vão ver vídeo com tanta frequência É... Referente A batalha dos titãs Certo Eu também, né Vou deixar aqui essa conta aqui Futuramente Quando vier o Pokémon Go Eu pretendo ver se eu consigo Tirar um celularzinho Pra comprar É porque o meu celular atual não atende os requisitos Mas enfim, né Cara Acho que o cara aqui tentou fazer alguma coisa E não deu certo Se deu mal Bom, agora já era, né Não tem o que fazer Tá todo mundo aqui dentro E ninguém ajuda os fracos Como sempre Então vamos que vamos Esse poder aqui Eu consegui rodar a roleta E eu consegui pegar 26k de poder Isso eu achei bem legal Nossa, só tem um personagem aqui Eu nem sabia que dá pra fazer de um só Mas é melhor Mas é melhor Porque ele tenta fazer aposta E o poder é equivalente, né É... Tipo O poder é equivalente Que nem a gente perdeu a primeira Acho que isso pode ser legal E vamos ver se a gente consegue ganhar as próximas Em três pessoas aqui Mas se ele entrou em um só Que estranho, né Ah, que doido Hehehe O único problema é o tempo aqui Esses 145 segundos Poderia ser menos, né E as batalhas Irem, acabarem mais rápido Ou Tendo pessoas Nos servidores inteiros Mas enfim Dizem que tá bugada A batalha dos titãs Então azar O cara entrou sozinho Então, sei lá Porque você pode ir em quatro Mas enfim Acho que é isso Não tem segredo O jogo Felizmente Era pra mim estar com isso aqui Mais ou menos Se eu não tivesse parado Ou mais até Eu não me importo, gente Eu tô bem tranquilo O que tá faltando aqui no servidor É um pouco de ajuda Pra fazer Toca dos lobos Que seria A toca dos dragões E eu tô esperando Pra pegar esses fragmentos Aqui pra completar o item do 80 Que eu vi que tem um evento Que dá alguns prêmios Bostas Mas Eu já tenho dois itens do 80 Vai faltar mais esses dois aqui E eu preciso de 50 dias De labirinto Pra completar o set do 80 Épico Tô jogando casualmente Sem forçar nada, né Consegui um Hades de graça Cês viram lá Dá pra deixar o Hades Agora Né Essas pedras aqui De crescimento Elas tão vindo bem Bem interessante Assim, bem bacana Eu gostaria de aprender Essa skill aqui Que é um dano em área Pra todos Mas Infelizmente Não Não foi possível Ou essa daqui Que tira 300 pontos De despertamento do inimigo No lugar desse daqui Do ataque súbito Então Ter essas duas skills aqui Seria bem Bem bacana Assim, bem legal Né Mas eu não sei nem o valor Disso daqui Porque não dá pra comprar Porque só funciona No patch Evoluído Né Então Sei lá Pois é Deixa eu fechar a porta Aqui que tá ventando muito Tá caindo as toalha aqui Corrente de ar Vai chover pra caramba Espero que a conexão não caia Mas Como eu não faço muito vídeo Então vai tá aí A batalha dos Deuses Ou batalha dos Dos titã Eu entrei com aquelas runas ali Não as runas de sempre Mas a runinha de confusão Né Essa daqui Como são pessoas Às vezes pode funcionar Ela não tá full Né Então Enfim Tá essas skills aqui De sempre aqui Porque eu entrei mais Pra me divertir Não pra jogar sério Como vocês devem saber Eu não tô conseguindo mais Fazer nada Ultimamente Nossa senhora Muitas Então se pegar Beleza Se não pegar Não dá nada Poder 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 Nossa Ah essa habilidade Da stun Cara é muito roubada É não tem muito o que fazer Que pena né E gravando Mas enfim Gente Não tem muito Ah o povo é muito forte Cara O povo tudo com Com dois cacar Eu nem sabia Que ia gravar Mas provavelmente Você deve estar Com o áudio Atrasado Também Referente a imagem Eu espero que não Mas acho que é isso Outra coisa também Vocês tem que curtir Aqui a página Vocês ficam me cobrando O vídeo Mas curtam lá Facebook.com Barra Gudo Oficial Certo E também se inscrevam No canal Vocês ficam me perguntando Assim Ah quando que vai ter Vídeo novo Quando que vai ter isso Quando que vai ter aquilo Eu falei Galera Se vocês não se inscreverem Vocês não vão saber Quando é que tem vídeo E eu já falei Que é geralmente Na quarta e no sábado São dois dias na semana Apenas Né Por causa do tempo O esquema De fazer vídeo Aqui referente A edição Etc Tem as playlists Aqui Tem aqui De games Dicas Tutoriais Vocês só clicam Pro lado Aqui Porra É fácil Pra caralho E também tem aqui Algumas aqui Pra baixo Como a do Pokémon Legend Online League of Legends É a parte do Vlog Alguns jogos Que eu acabei Deixando Né Pra fazer Mais tempo Né Que nem do Tera Aqui só tem três Agora porque eu tinha um monte E acabei Deixando baixo Mas Vamos ver Vamos ver Que que dá Não tem uma visão Assim do que O pá A questão de poder Que todo mundo me pergunta Cara Pra o pá Ter o poder É Você tem que Investir nos itens Deixar eles épicos É Você tem que investir No destino Aqui Que é essa pedrinha Aqui Que você vai pegar Com o tempo Que é o selo Do destino Tem o selo Da alma Também Que daí Quando ele chegar Level 80 Ele vai ficar roxo O meu aqui Tá level 63 Certo Aqui eu level 63 Aqui eu tenho que Colocar mais 4.700 É Colocar a gema Não tem mais Não tá mais tendo Evento Sobre isso daqui Eu só aguardo E faço sempre redondo Vem em missão Né Vem nas campanhas É A qualidade das gemas O nível das gemas Inserido no seu equipamento Que essas bolinhas Que tem ali Também É Outra coisa também Ilustração da moda Você clica aqui Você vai avaliar As modas Então isso daqui É mais pra quem Tem um cash pesado Dá aqui a força Proteção Inteligência E físico Certo É Outra coisa também Que pode ajudar Um pouco Na verdade Não é um pouco É o guarda Que vocês estão vendo Aqui atrás Esse ele ajuda Bastante Na questão De 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 poder Porque Todo poder Tipo digamos assim Você tem 100k de poder O teu guarda Na primeira instância Acho que recebe 10% Eu não vou lembrar De cabeça Ah o cara Entrou sozinho Que triste né O cara Entrou sozinho No negócio Bom Eu chamei O pessoal Não Não coiseia Mas eu chamei Cara Várias vezes É Outra coisa também Que eu acho Válido Falar pra vocês Em questão de poder É montaria Cara Vocês tanto avaliar Tem a parte do dragão Também ali Aqui eu não sei Se vai dar boa Vamos transformar Aqui logo E matar Esse cara É O povo Entra sozinho Eu chamo Chamo Os cara Vê que eu tenho Poder baixo E não vai Né Cara Mas Tipo Foda-se Tá ligado Ué Bugou Agora foi Essa merda Bugada Aqui Nossa Mano Se fodeu É Eu acho Que deu ruim Pra esse cara Porra Pior que Eu não sei Aham É a primeira BDT Que eu faço Então Não Por exemplo Então O Injar Também pode Dar poder Pro teu personagem Né O cosmos Os itens Do Injar Qual que é A porcentagem É só você tirar Né Você vê aqui A quantidade de poder Que igual o guarda Provavelmente O Injar Ou o pet Ele tem uma porcentagem Tá Pra dar o poder Pro teu Aqui Vocês vão conseguir ver Tá com 322 Não 32 Né Você consegue ver O poder dele Aqui também Acho que qualquer aba Aqui praticamente Você consegue ver O poder Do teu personagem O poder 32K 470 Ou seja Acredito eu Que se eu tirar O meu personagem O meu Injar Esse 32K Vai sair aqui Certo É só eu Só eu dar um descansar Aqui Ó Daí aqui Personagem Ah Tá aumentando Em 50K De poder Então Menos mal Ele É Duas vezes O poder Dele Aqui ó Se aqui Ele tá 32K Então Ele aumentou 32 Daí Mais pra 350 Né Você teria ali Mais uns 28K De poder Ou seja Sei lá 40% Do poder Dele a mais O poder dele Mais 40% Do próprio poder Do Injar Mas isso Eu não vou calcular Agora Então eu não sei Porque o guarda Tem uma porcentagem Eu já vou mostrar Pra vocês Ali com essa questão Ixi Deu ruim Daí Vamos ver O que que rola Aqui O guarda Ele tem a porcentagem Acho que Inicial De Eu não vou saber Se é 40% Sei que No level 10 É 100% O meu ali Tá level 4 Mas eu já Tento mostrar Pra vocês Tanto que o guarda Favorece Teu Que bosta Errei Era pra usar O 5 Mas agora Já é Então O Gudu Aqui Ele tá bem Simples Assim Eu não Tô jogando Muito sério Não vou Passar a conta Pra ninguém Como eu já Expliquei Várias vezes Ah Mas por que Cara Eu não tenho interesse Eu não sou assim Não funciona assim Sabe A não ser Que a pessoa Morasse aqui Em Curitiba A gente conversasse E a pessoa Quisesse pagar Aluguel Pra mim Pra poder jogar No meu personagem Pra upar o personagem Ou dar uma melhorada Do personagem E adiantado Senão Não compensa Pra mim Deixa do jeito Que tá Eu não tenho interesse Em dividir conto Pra mim Até onde me vai Não é funcional Sabe Se não Depois Some de novo Igual já aconteceu Antes E é só Continuar aqui Bem tranquilo Com um pouco De lag Eu não sei Que era o bug Que aconteceu antes Sei que aqui Tá bem Esquizofrênico Mas eu não Me preocupo Muito O importante É jogar Gravar o vídeo Se divertir Se souber Alguma coisa Diferente Alguma coisa Nova A gente Vê o que Dá pra fazer Senão É isso aí Galera E já era Não tem muito Muito que fazer Arena Eu consigo Eu mal faço Deixa eu puxar Aqui a parte Do guarda Também Que a parte Que eu falei Que dava poder Quando você Clica em elevar O guarda Ele dá Uma porcentagem Aqui Tá vendo Aqui Novos atributos O ponto De vida Do guarda É igual A 48% Do meu 71% Do ataque Tá vendo Aqui Magia 16% Certo Daí Por exemplo Aqui ele tá level 4 Tá level 4 Quando ele tiver Com level 10 Ele vai ter aqui 100% 100% 100% Ou seja Ele vai ser Equivalente ao poder Do meu personagem mesmo Só que esse poder Dele aqui De 237 É com base Que nem aqui Ataque Tá vendo Aqui tem bastante Ataque Só que mesmo assim Ainda é ruim Você sabe Que ele não consegue Matar Ele não consegue Dar um ataque Forte Ou Igual Do teu personagem Ou até consegue Porque as pessoas São muito fortes Então É um segundo Personagem Que você tem Só que não é Tão Bom Assim As skills Não tem Tanto Poder De fogo Às vezes tem Depende do level Como meu Tá tudo level Baixo Eu não posso Cobrar muito Isso de mim Ó 42% 69% 50% Aqui ó 50% 45% Então quando Ficar o próximo level Ele vai absorver Isso daqui Ele tem 169k De poder É assim que funciona Galera Não tem segredo Com relação A como conseguir Um monte De poder É Eu sou Antigo Então Eu não curto Isso de ficar Segurando o poder Eu acho que é uma perca De tempo É Primeiro porque você não consegue Usar o selo E nem É Os itens Certo Mas os caras fazem Eles só modificam Cara Eu não usava Eu upei por 80 E todo mundo Reclamava que eu usava selo No campo de batalha Não sei o que Realmente ter poder Mais do que você tem Por level Cara Vale a pena Ah mas como que você Mensura Ou como que você faz Esse cálculo Você faz esse cálculo De cabeça Não A gente não faz Cálculo de cabeça A gente pega uma média Se você pega A quantidade de poder Que você tem No seu personagem E Por exemplo Como é que eu posso Explicar pra vocês Ah Divide Esse poder Por quantidade de level Por exemplo Eu estou ali com 350 mil Ou seja 350k A gente coloca aqui 350 mil Divididos por 80 Ou seja Eu tenho 4 mil de poder Pra cada um level Antigamente Isso era muito forte Nos dias atuais Comparando as pessoas Que tem 3kk de poder Isso não é tão forte Não é tão Tão bom Tá Se você for Parar Pra ter uma média Entendeu Antigamente era bom Hoje Possivelmente A pessoa Tem que ter aí Uns 10 Né Tipo sei lá Tem que ter uns 10 pontos 10 e 500 Sabe Vezes 80 Ó Ainda É Acho que é isso daí Teria que ter mais ou menos 1kk 800k De poder Se você for Free a count Tudo mais Outra coisa também São a questão Do molde divino Né Se você consegue fazer Isso também vai aumentar O poder Porque você evoluiu Só que isso está dentro Dos 7 Certo Aqui tem ó Guia de aumento de poder Cara Você clicou ali ó É simples cara Aqui se resume No que você ter o poder Ponto Vou fazer o vídeo De como aumentar o poder No Legend Online Cara Você vai clicar aqui embaixo O guia do aumento de poder E vai fazer isso daqui Pronto cara Acabou Entendeu Tecnologia Dom natural Montaria Enjar Astrologia Gema Equipamento Avaliação da moda E guardião Cara Acabou mano Tem tudo aqui ó Tudo que eu falei agora Tá tudo aqui ó Pronto Fechou Ah mas daí vai faltar o que A habilidade da guilda Né Que aqui não tem A torre de habilidade Você ganha 10k De poder 20k de poder Se você deixar aqui Tudo level 10 E tudo mais Tudo aqui bem Bem bonitinho Bem bacana Sabe E acho que é isso galera Não tem muito que Ou que vocês ficarem De mimimi Ou de blá 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 Sabe Sobre como aumentar poder Como ganhar Eu quero dicas Ó Não aumenta rápido Sabe Se você tiver Só se tiver diamante Entendeu A questão de montaria Ali também É muito importante E acho que é isso galera Esse vídeo aqui Vai demorar pra caralho Porque Poderia ser mais econômico Ih já errei já Mas vai demorar Eu não tô usando também A medalha A medalha é uma coisa Muito importante É Tem que mostrar ali pra vocês Que é a medalha Que compra por Ah Na loja da arena Você compra a questão Da medalha né E também tem outros itens lá Que é O item novo Da missão do 80 E tal Que você pega Acho que Se entra uma vez por semana No campo lá Eu não vou lembrar direito Que um é a medalha do monstro E outro É a medalha Aqui Armaduras e criaturas Uma é essa medalha aqui Você precisa desses itens Que ele cai no mapa Pesadelo e tal Que eu também não tenho ajuda E eu não tô me preocupando Com isso agora Pelo menos na parte do Gudu Ali Eu tô bem sossegado Parece que é difícil pra caralho Fazer isso Então meu foco É só Desenvolver Algumas coisas que faltam É Eu desenvolver o destino É desenvolver o selo da alma É desenvolver as cartas mágicas É mais ou menos As cartas mágicas A parte da aliança A medalha de fama Lembrei É desenvolver um pouco A parte da moda A alma do dragão Também Eu acho que tem que alimentar aqui É desenvolver esse dragão Aqui maluco É desenvolver os cosmos E os itens E as gemas Então meu foco Assim nesses 50 dias Tá sendo isso Entendeu Tipo Pegar o que eu tinha parado lá E tamo aí Mas lentamente Sem pressa Sem nada Aí tem esses itens Da fazenda também Que tão ajudando Com pedra bestial E com pedra do crescimento Sabe Pra fazer os eventos Que querendo ou não Os eventos são bem bosta Mas eu aumentei bastante aqui Com relação a força Que não tinha E tudo mais O level máximo é 226 Então tô na metade já Depois inteligência também Quando não tiver o que fazer Eu vou pra isso Mas eu vou focar aqui primeiro Inteligência querendo ou não Dá poder Só que de novo É um poder fake Que eu não vou usar Sabe Até porque não faz diferença Usar inteligência ou não Aí vai sobrar aqui Por questão dos itens Questão do item da escuridão Tem que acabar fortalecendo Aqui os equipamentos Da Nenjar A alma divina Então tem um monte de coisa Que eu realmente sei E eu preciso fazer Sabe Que tipo Só que não dá pra fazer agora Entendeu Acho que é isso Que tinha que Forçar pra vocês Que o povo Geralmente não Entende muito Falar Mas por que você não faz Por que que Nenhen Sabe Mas as vezes não dá pra fazer Não dá Infelizmente As vezes É isso que tem pra hoje Não tem pressa E pronto Uma parte também Que é difícil de conseguir Sim Seria essas pedras aqui De energia Que as pedrinhas verdes Aqui Que não tem muito no jogo Essas daqui Que eu tô usando o macro Pra matar lá Automático No coisa Mas é isso Legend online Cara De graça Nada Entendeu Nem lembro O que que dá pra fazer Com essas pedras secretas Se dá pra fazer Alguma montaria Nem lembro mesmo Mas acho que eu devo Ter pego a montaria Do arredores Não vou lembrar Então Também não me interessa Acho que é isso Sabe É um jogo que Vai ficar muito escasso Vamos aí Jogar todo mundo Pokémon GO E também Vocês podem Curtir lá Minha página Facebook.com Barra Godoo Oficial E também Vocês entrem lá No grupo Que eu criei Aqui pra Pokémon Eu criei um grupo Aqui Pokémon Pokémon GO Brasil Oficial Vocês entram aqui E Entrem no grupo Pessoal Certo Nem sei como é Que tá a batalha Aqui Tá um pouco com lag Você clica na skill Acho que talvez Porque eu esteja gravando Eu nem vi Quantos que a gente Perdeu Também Mas acho que Perdemos bastante Mas vamos ver O que que dá Aí O povo deixa Aqui já era Talvez é só Pra mim é só A questão de comprar A montaria Que eu acho que não vai dar certo E comprar O meu Negócio Do foco Ali Se for Se for Divididos por 5 Tempo Tempo Quando não der Tempo Foda-se Deixa eu mostrar Pra vocês Que vocês Vem aqui E entra aqui No grupo É simples Assim Tá aí o grupo De Pokémon GO Brasil Vamos ver E etc E etc E etc Você quer Alugar Quer comprar Deposita o dinheiro Na minha conta Do Paypal Antes E daí Já era Aí a gente Conversa E é caro Se não Não tenho O que O que Reclamar Ou o que Ficar enrolando Vocês Sabe Ficar aturando O pessoal Fazendo spam É um saco Me dá Já disse Várias vezes Que não tem interesse Então É isso Enfim Aproveitar Aqui Pra passar O tempo Fazer Aqui Alguns Itens Vamos Ver Se Dá Boa Nossa Todo mundo Forte Eu não sei Qual que É o ritmo Que dita Aqui Sobre Vitórias E derrotas Da batalha Dos titãs Se é Por pontuação Sei que a gente Perdeu muitas Mas tipo Ganhou Vai com Toda pessoa Que ganhar Ou Questão Do poder Dos Dos personagens Aqui O Daniária Aqui Tá bem Impactante Isso é Bem Interessante Bem legal Também Que é só Daniária 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 Vamos ver O que Que rola Elas Tá muito Leg O povo Não tira Moda Também Sabem Que essa Porra Sempre Deu Merda Mas Fazer O que Acho que Os caras Deixam Away Mesmo E Tão Tocando Foda-se Vamos ver O que Dá Nesse Finalzinho O cara Resolveu Curar Só Agora Sério Feiticeiro Feiticeiro Filho Da Puta Sempre Odiei Feiticeiro Ah Agora Que eu Acho Que Eles Resolveram Jogar Só Porque A gente Ia Perder Muito Lag Vem Olie 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 Orra Muita cura Velho Olie Morri Não Não Tem Poder Para Aguentar O Dano E Ataque Também Para Causar Uma Agressão Maior Onde É Que Eu Parei Aqui Eu Tava Fazendo Síntese De Acessório Eu Acho Nossa Cara Tá Dando Pouco Também Eu Tô Fazendo Os Negócios Que Eu Fazia Antes Então É Que Foda-se Bom Que Se Desocupa Um Pouco Aqui Também Ou Não Nem Preciso De Mais Gima Da Sorte Mas É A Vida É A Vida Eu Não Sei Como É A Parte Dos Prêmios Aqui A A Descobrir Daqui A Pouco Então De Novo Vai Lá No Facebook Com Barra Do Oficial E Curta Curta Aqui Programação Tá Aqui Clica Nessa Primeira Imagem Aqui Tem Tudo Que Tem Que Fazer Publica São No Feed De Notícias Clica Ali Dá Um Curtir Vem Aqui Ver Primeiro Todas As Publicações Aí Você Fica Sabendo O que Acontece Veja O Vídeo Aqui Que Eu Explico Por que Do Primeiro Canal Motivo Do Canal De Ter Feito Esse Canal Novo Aqui Tem O Vídeo Quarto Sábado Você Clica Aqui Você Vai Se Pau Clica Aqui Para Doar Em Dólar Em Reais Ou Pelo Tweet Alertes Aí Você Escolhe Como É Da Euro Etc Ou Pelo Patreon Certo Aqui Tem Os Links Facebook Antigo Que Eu Não Tô Mais Fazendo Vídeo Para Lá E Também Tem A Live Stream Do Youtube E Né Que É Anunciado Orra Caralho Começou Essa Porra Aqui Demorei Demais Para Fazer Meu Anúncio Publicidade Não É Comigo Vamos Ver Que Dá Aqui Nessa Merda Caralho Bom Mas Acho Que É Isso Vamos Terminar Logo Essa Porra Tá Um Lag Do Caralho Mano Mesmo Estando Em Duas Contas Aí As Pessoas Aí As Pessoas Saiu Do Hércules E Pegou Hades Não Sei Que Ele Aquela Cura Maligna Dele Ali Aquilo Acho Que Me Ajuda Para Caramba Então Acho Que Pode Valer Muito A Pena Para Mim Ou Não Sei Eu Sou Um Cara Fraco Lutando Contra Pessoas Fortes Demais Então Estou Bem Tranquilo Com Com Relação A Isso Antes Que Me Pergunte Eu Me Chicotei Do Porquê Da Troca Com O Povo Acho Que Vai Lá Em Vão Ver Matou Olha Lá Cara Vou Matar Os Dois Não Quer Ver Ah Vou Nada Quase Cara Faltou Um Pouquinho De Inteligência Ou De Pote Né Mas Tá Suce Tá Suave É Eu Não Usei Pot Nem Vou Usar Falta Quantos Falta Quatro Será Que Eu Dou Uma Gastada Aqui 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 E Aqui É Que Eu Não Comecei Atacando Né Então Tipo Né Tipo Não Comecei Atacando Gente No Porque Eu Fiquei Distraído Não Tô Usando Nem Pergaminho Então Mas Eu Não Ligo Muito Então Azar O que Você Quer Chegou A mesa Aqui Enchei Meu Saco Tá Bom Mas Acho Que É Isso A Questão Da Loja Não Mudou Muita Coisa Continua O Jogo Cacher E Até Isso Daqui É Uma Vergonha Né Cara Para Para Adicionar Adicionar Slot No Equipamento Do Yanjar Ou Você Upa O Equipamento Acho que é Aqui Ó Ou Você Ganha Com o Tempo Né Você Fortalece E Acho Que Habilita Se Eu Não Me Engano Cara Falta Mais Falta Mais Algumas Né Vamos Ver Que Que Rola Né Esse Conflito Agora Comecei A Atacar Antes Vamos Ver Né Eu Nem Sei Se Dá Para Usar Essa Cura Aqui Cara Mas Eu Estou Tranquilo Nossa Cara Que Engraçado O Guadu Tá Vivendo Mais Acho Que É Porque O Dano Não Foca Ele Ó Que Lixo Lag 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 Acabou Último Golpe Morri 135 Pontos Isso Dá O Que 20 De Premiação Não Sei Mas Só Vou Receber Bem Depois Acho Que Não Vai Nem Fazer Aposta Porque Próximo Dia Da Batalha Dos Titãs É Quarta Quinta Feira Que Pula Aqui Ou É Amanhã Já Daí Se faz Aposta Não Vou Lembrar Quando É O Próximo Porque Eu Não Estou Mais Acompanhando Esse Jogo Burro Então Foda-se Bom Acho Que É Isso E É Um Jogo Pay to You Você Tem Que Pagar Para Ficar Forte Mesmo A Galera Que Está Já Um Ano Pagaram Muito Investiram Muita Grana Muita Gente Parou De Jogar Também Ó Level 82 A parte Das Feras Ah O que Eles Tem Agora É Isso Daqui Loja Da Montaria Que É Uma Grande Falcatrua Eu Nem Sei Da Onde Que Eu Tenho Essas Essências Sério Mesmo Mas Dá Para Comprar Um Bicho Aqui Ele Vive Mudando Essa Loja É Meio Bosta Ó Tem Bicho Aqui Que É Porque Eu Já Tenho Tem Bicho Que É Mais Barato Então Aí Quando Você Comprar Tudo Você Fica Feliz Da Vida Eu Começaria Comprando Esse Daqui Mas A Essência Que Diz Que Tem Que Decompor É Redefinido Toda Segunda Feira Então Você Consegue Ter Uma Margem Bem Grande Mas O Custo De Essência De Essência De Fera Essa Essência É Só Através De 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 Composição Só Que Tem As Cartas Que O Pessoal Fala Aqui Que Não Dá Pra Fazer Que A Parte De Acessório Aqui Se Você Tiver Se Você Tiver Os Cavalos Tipo Essa Carta Aqui Você Não Consegue Não É Possível De Compor É Meio Ruim Isso Não É Possível De Compor Tá Ali Escrito Seria Muito Fácil Você Juntar Esses Negócios Isso Daqui Eu Tinha Um Monte Sério Tinha Muita Coisa Muito Fragmento Da Torre Do Soberano Muito Mesmo Mas É Isso Gente Sozinho Ganhei 5 Quá 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 Tem Nego Trouxa Mesmo Já Deletei Agora E Denúncia What A Hell Ah Mas Eu Chamei Esse Cara Ele Saiu Do Grupo Então Foda-se Ah Faltou Só Um Pouquinho Minha Internet De Papel É Tão Legal Minha Internet De Papel Morri Tá Demorando Pra Usar Essa Bosta Sério Mas Tá Demorando Demais Acho Que Eu Fiz A Jogada Errado Nossa Vim A Internet De Proprio Cara Tiro Tipo 6K Dos Caras Velho Que Bizarro Isso Sério Os Caras Tão Away Mano Bosta Ae Ganhamos Uma Porra Já Era Mas É Mesma Coisa Da Batalha Dos Deuses Só Aqui Em Grupo E Tendo Essa Pontuação Provavelmente Vai Ser Divididos Por 5 O Valor Da Premiação Tanto Aqui Quanto Na Outra Então Eu Tenho 21 60 Divididos Por 5 Vou Ter 432 E O Minimo Vai Ser 600 E Faltam 3 Batalhas Restantes A 13 A 14 E A 15 Então Se Se De Boa Na Vitória Na Lagoa Vai Pegar 21 60 21 60 Mais 270 Mais 270 Mais 270 Divididos Por 5 É Vai Faltar 600 Pra Poder Fazer A Suposta Aposta Em Alguma Coisa Alguém Quer Comprar Um Apolo Não Muito Obrigado Doqueiro 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 Lembrando que agora O máximo de dinheiro Você pode fazer isso daqui É pra ver quanto de dinheiro você tem na sua conta 200 KK E o máximo É 270 KK Eles aumentaram É bom Eu tenho que fortalecer Então eu tô juntando o grano E tô plantando Só o ouro Além de saquear mula Eu não tô fazendo Boas de noite Foda Eu nem sei se minhas runas aqui Estão funcionando Mas eu tô usando elas Eu não me importo muito Com tanto que funcione Tá bom A pena não ter a medalha lá Será que o cara quer usar Ah eles são level baixo Vamos ver se eles Resistem Não resistam Ao meu poder Seus feios Pô eles não estão resistindo muito Acho que agora já é Sim Sim Dou uma zoadinha de leves Cara eu acho que agora vai dar boa Ah foda-se Tô usando tudo errado mesmo Tô nem aí Tururururum Morreu Nossa já era Cara Verts 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 Tropeçou Aí Viva Faltam mais duas Para determinar o nosso futuro Na batalha Bom Se antigamente Cara Eu Na batalha dos deuses Consegui a mesma pontuação E hoje ainda consigo a mesma pontuação Significa que tô igual né Ia pegar uns cara muito mais forte Que eu teria um poder mais alto Se bem que a Mises Eu não sei porque que ela tá morrendo muito antes Cara Acho que a questão de Cosmos dela aqui É muito baixa Mas enfim É enfim Caralho mano Eu tinha que resgatar um Cosmos aqui Cara Hihi Reflexão Bloqueio Cara Que que esse Cosmos de Bloqueio tá fazendo aqui mano Que lixo Tá tudo errado mesmo Essa porra Refletir Recuperar a vida Resistência Defesa Nossa mano Eu tenho um Cosmos muito nada a ver Cadê eu ignorar dano cara Nossa Não tem Por isso que eu sofri com ela No outro negócio lá Mas falta um negócio aqui cara Crítico e penetração cara Porque esse daqui tem Ataque e penetração Então esse daqui tem que ter crítico e penetração Porra Saco cara Agora tem que Bloquear essa porra ali Vamos ver aqui Ó que merda Senha tá errada Procaria Ah Não lembro dessa merda Dessa senha Merda Nossa mais um monte de gente forte Senhora Icaro Só na batalha de Deus Mesmo assim ainda apanha Quem é a tua PT Cara sério que os caras ainda tão nessa mano Do Icaro velho Caralho Já se passou um ano O cara já saiu na rede globo Como a pessoa mais doente do Legend Online Os caras ainda falam dele mano Puta que pariu Que bosta hein Eu sou o cara desconhecido Aí daí vem os fãs dele e vai me xingar aqui mano Vai falar que eu sou um mal amado Pô foi mal aí Fãs do Do carinha Mas ele é muito fake cara Eu tenho O Skype dele aqui cara Ele Pelo como base no Skype mano É mó foca true cara Tentei rastrear O que ele altera Das frases do Skype dele Tá ligado Também é um fake Mas enfim né Foda-se Não tô nem aí Olha as coisas que eu fico pensando O que que aconteceu Com aquele povo que comprava Diamante Na lojinha do diamante Daquele maluco Lá tá de Rogério Gustavo Sei lá como é que é o nome do cara Então é isso galera Comentários Sugestões Dúvidas Críticas Deixem Ó Fiquei vivo de novo Ah mano Sou muito foda Tudo por causa do ignorar dano hein Ai porra Eu vou morrer aqui Queimando a runa de fúria mano Caralho mano É um cara Dois Três Quatro Tem oito pessoas Me batendo aqui E outras pessoas ali na frente Você tá lutando contra dezesseis Cara Ah Guido Mas por que dezesseis Porque porra Tem o pet em cada guarda Tem o guarda E tem o pet do herói E tem o herói me batendo Então é muita filha da puta É muita gente Cara O que que eu tinha que desbloquear Ah o Cosmo Mas na verdade Eu tenho que bloquear essa bosta Mas eu não lembro Ó agora deu certo Sabe por que que eu tinha essa porra de bloqueio Resistência Defense Cara Era um ignorar dano que precisava aqui Cara Por que que não tem ignorar dano aqui Que lixo hein Que porcaria Nossa que se foda Tô nem Tchurururum 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 A última Uuuh Nossa Deu quarenta e três minutos Mas eu não vou editar Que se foda Não tem nada de bom mesmo Tchurururum 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 Cara E que ridículo Que foi esse trailer Do Pokémon GO Cara Vai tomar no cu Na moral Charlie Brown Vamos 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 lá Vamos lá Eu quero atirar Em alguma coisa Tchurururum 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 A febre do ouro Caralho mano Ganhei uma última ainda Bom gente Vocês vejam aí Quantas a gente ganhou Eu acho que Chutando bem alto Assim a gente ganhou Mais sete Mas tivesse que apostar Eu apostaria em cinco vitórias Enfim Acabou O resultado Será anunciado em breve É isso galera Faltou um cara aqui Mas Tamo aí Vamos ver se sai aqui Essa porra de ser resultado Ou se eu tenho que voltar Ou esperar Eu vou aguardar Então a finalização Do vídeo é essa Eu não sei como é que está funcionando Aqui o site Gudu.com.br Mas Vocês curtam Vocês fiquem acompanhando aí As coisas que eu posto Pelo facebook.com.br Barrago do oficial E também Pelo Pelo youtube.com.br Barrago do oficial Dicas Sugestões Críticas Nos comentários Aqui na página Pessoal Certo E também Nos comentários Do próprio youtube É simples É prático E econômico Então em cinco meses Chegamos aí a 500 inscritos E eu leio aqui Alguns comentários recentes Vamos ver o que acontece Deixa eu só Tirar uma fotinha aqui Pode ter E é isso Eu leio tudo E respondo quando der Certo Então seja bem vindo aí Você que é Gudu Maníaco E vamos ver aí O que que rola Falou Muito obrigado